Cê tá começando o Jornal, Jornal, Jornal que é mais Jornal que você comprar na banca de Jornal É o Nerd Novo Teco Então galera, apresentando mais novo formato a la... Caramba, não deu pro caralho Então, começando mais o Nerd Novo Teco agora meio badalhoca Nessa visão agora que eu só percebi agora Mas na verdade eu vou falar aqui de umas notícias da semana E da minha opinião mais ou menos sobre elas Já de cara eu queria apresentar mais um projeto Que são vídeo reviews de jogos de PS3 Junto com o Game Jam E esse aqui é o meu segundo canal Que cê pode visitar Onde o velho formato vai tá lá Eu vou tá falando umas merda lá Mas um pouco com... Um pouco menos de edição Não que esse vá ter muita Vamos pra primeira notícia? Vamos pra primeira notícia? Primeira notícia Brasil maronil Vem da política Delubio Soares está aí meu povo No PT de volta Você lembra quem é Delubio Soares? Sim garotinho Delubio Soares é o cara que foi expulso do PT em 2005 Por participar do Mensalão E ele tem planejado voltar para o PT desde 2009 Mas ele não tinha conseguido ainda Por um motivo assim meio óbvio O cara foi o pivô do Mensalão Tipo ele foi expulso do partido Como que ele vai voltar né Mas na verdade era apenas uma estratégia Uma estratagema Que em 2009 ele não conseguiu Voltar pro PT Porque né 2010 Reeleição 2011 Né Reeleição no sentido do PT e tal E agora em 2011 beleza Volta aí que é tudo nosso Enfim Não tem muito o que comentar né cara Se eu chegar aqui e falar que é um absurdo E que isso é uma imoralidade Blá 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 Eu vou ser mais um Então Se vocês querem ouvir isso Ouçam É mais ou menos isso Mas é que Outra notícia Que eu Que eu fiquei assim né e tal É o Rabi Demerci lá O Médico monstro Conhecido Conhecido aí Vejam vocês Condenado a 234 anos de prisão Salvo o melhor juízo Onde que ele está? Na cadeia brasileira? Não! Em casa aqui no Brasil? Não! Então, onde ele está? No Líbano! Pois é, meu povo, o cara está no Líbano, ele tem lá a sua dupla nacionalidade e vejam vocês, o Brasil não tem acordo de extradição com o Líbano. O que isso quer dizer? Quer dizer que se o Brasil falar, ô Líbano, manda um carinha aí que ele condenado aqui, 234 anos de prisão, periquito papagaio, o digníssimo senhor, eu nem sei qual é o regime do Líbano, presidente ou rei ou primeiro-ministro ou whatever, vai dizer assim, não, porque não quero. E o Brasil tem que ficar quieto. Essa viagem só foi possível porque o STF decidiu dar uma liberada aí no tiozinho, né? Tiozinho, 234 anos de prisão, até porque ficar todo esse tempo recluso ou ser proibido de sair do país. Agora eu vou entrar na parte que é a minha opinião e eu não li nem estudei porra nenhuma pra isso. Ainda que seja uma decisão com respaldo legal, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que as leis, elas começam a mudar de alguma forma. Seja pelo clamor social do povo ou seja por uma evolução na jurisprudência. A jurisprudência começa a ir de encontro à lei em si, à interpretação fria da lei e ela encontra respaldo na sociedade. De forma que o legislativo vem e, tendo a sociedade e o judiciário do lado, ele muda as leis propriamente ditas e tudo mais. Essa é uma das formas de mudança da lei. Nesse caso, há um clamor público pra que não fosse liberado o cara que fez o que ele fez e poderia muito bem haver essa ousadia do judiciário de dar uma interpretação aí meio severa, digamos assim, pra letra da lei. Não sei com que base o senhor Gilmar Mendes conseguiu fazer aí essa lambança. Mas enfim, coisas pra ser orgulhado do Brasil, não? Uma outra notícia que chocou o mundo, que é muito mais recente, fresquinha, saída do forno ou não, é a morte do terrorista mais procurado no mundo. Sim! O Zama Bin Laden is only history now. O cara morreu, ele tava lá escondidinho numa casa na periferia do Paquistã e não sei o quê. Mas o comentário dessa notícia se deve à comemoração dos Estados Unidos ou dos americanos, como queira. Eles, cara, comemoraram a morte de uma pessoa, ainda que tenha toda a simbologia incutida nessa morte, como se fosse uma final de Copa do Mundo. Você lembra quando o Brasil foi campeão em 2002? Lembra a Praça da República, o Ayala Baú, esses lugares onde as massas conseguem se encontrar e conseguem festejar? Pois bem, em frente à Casa Branca e no Ground Zero, lá no ponto marco zero lá de Nova York, os caras estavam lá, né, comemorando como se fosse a final da Copa do Mundo aqui pros brasileiros. Mas veja você, é a morte de uma pessoa, né? Talvez você achar justo a morte dele, você achar bem feito, né, tipo, Oh, bem feito você morreu, seu terrorista bobo. Agora comemorado, tipo, Isso me assusta um pouco, nada contra os americanos, mas... I'm very scared about that, né? Bom, pra finalizar tem uma última coisa que na verdade era pra ser a primeira, mas não foi. Essa semana que passou foi a semana do YouPix, um festival aí de, enfim, coisas da internet, coisas de nerd, pá. E eu não fui em nenhum dia, mas alguns vídeos vão aparecer aqui de pessoas que foram e filmaram e aí você se diverte nos canais dessas pessoas. Eu não fui porque eu sou preguiçoso, beleza? Um evento bem legal, pelo que eu soube, e eu não tenho o que comentar porque eu não fui. E eu repito pra você que eu não fui. Tô da forma mesmo, eu não indo, tá aí o meu registro sobre... Né? Meu registro não, na verdade é o meu registro sobre o vídeo dos outros que está por aqui e tal, que foram, porque eu não fui. Beleza? Beleza então galera? É isso. Gostou, não gostou? Comenta, dá sugestão. Se me trollar, sabe? Eu vou dar uma resposta e na réplica ou... Sei lá como, não. Você fala réplica, tréplica. É, na sua tréplica, se você falar muita merda, eu apago tudo, te bloqueio e não sei o quê. O que que manda essa porra sou eu e aqui sim, rola uma ditadura foda. Ainda que o sistema democrático me pareça mais evoluído que a ditadura. Infelizmente, eu sou hipócrita a ponto de aplicar a ditadura quando posso. Porque é assim que eu vivo. Então a autoestima é muito baixa e quando as pessoas tentam me botar para baixo eu... Falou.